Eles atravessaram as ruas de Oslozópolis Yoshi achou que Luigi era mamãe sábio Eu não achei muita graça não Então vacabundos tem algo a dizer O plano é o seguinte Rastear um criminoso Pra você eu sou mamãe Luigi, Mario Muito bem Copa Solte a princesa ou Yoshi vai comer seu castelo inteirinho até que a encontre Vocês vão pagar pela insolência A mesma coisa acontece comigo É hora de começar Viu Yoshi zauro Não há o de beber na água Não será que eu O pinguim insuperável Doze de maio, sete e trinta na manhã Mapa da rua, Tiquetor